Amar Amor Palavra doce que inspira, seduz, também trata de magia E no entanto maltrata, distrata e também crucia Se o amor Então resolve ferir ou matar Um dos corações O que estava no auge fremente de sua paixão Mas só quem ama é que pode saber quanto vale a dor De um amor Sem amor Amar Sem ser amado É mais que a solidão É um sol poente em cada coração É semear A luz da treva num solo doente Carente de amor Sem ser amado É melhor fingir Que o amor Ainda está por vir E amenizar Toda a tristeza espalhada no ar Amar Sem ser amado Me faz tanto mal Que é preferível dar ponto final A esse amor imortal Amar Amar Sem ser amado É melhor morrer Pois finalmente o que dá prazer É o amor, muda e a compreensão Amor Palavra doce que inspira, seduz, também trata de magia E no entanto Maltrata, destrata e também crucia Se o amor Então resolve ferir ou matar Os corações O que estava no auge fremente de sua paixão Mas só quem ama É que pode saber quanto vale a dor De um amor Sem amor Amar Sem ser amado É mais que a solidão É o sol poente em cada coração É semear A luz da treva num solo doente Carente de amor Sem ser amado É melhor fingir Que um grande amor Ainda está por vir E amenizar Toda a tristeza espalhada no ar Amar Sem ser amado Me faz tanto mal Que é preferível dar ponto final A esse amor imortal Imortal